Se está na dúvida sobre a sua faculdade, mude para a Unimar. Transfira seu curso para cá. Com docentes qualificados, estrutura completa e experiência comprovada, na Unimar você estudará com a confiança de ter feito a escolha certa. Veja por quê. Nossos professores são mestres e doutores. São mais de 300 docentes em todos os cursos. Fazemos parte do Grupo de Excelência do MEC, que considera a qualidade do corpo docente, da infraestrutura e do desempenho dos alunos no Enad. A universidade é estrelada pelo Guia do Estudante da Editora Abril. 1.800 atendimentos são realizados no Hospital Veterinário anualmente e 2.000 litros de leite são ordenhados diariamente. 2.500 pessoas são atendidas por ano no Laboratório de Avaliação Física e Prática Esportiva. 17.000 audiências são realizadas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. 27.000 atendimentos são feitos anualmente no Ambulatório Médico de Especialidades. 30.000 pessoas são beneficiadas nos projetos de extensão, incluindo o Projeto Rondon, em parceria com o Governo Federal, a maior biblioteca da região e uma das maiores entre as universidades privadas do país. 360.000 procedimentos são realizados anualmente no Hospital Unimar, entre SUS e gratuidade. Viu só? Agora não resta nenhuma dúvida. A Unimar está pronta para te receber. Faça transferência do seu curso e tenha vantagens especiais. Saiba mais no site www.unimar.br. Tenha certeza do seu sucesso. Transfira para a Unimar.